Bem, esse é um screencast para registro do estado de desenvolvimento do sistema de monitoramento massivo e interativo da sociedade pela sociedade para aproveitamento da mesma. Esse nome acaba formando o acrônimo MISSA, que a gente manteve, e guarda essa proposta de movimento, dos dados se movimentarem mesmo, da própria interface mudando com o tempo, para permitir uma exploração mais convidativa dos dados, das informações. Essa é uma versão para o AA, mas tem uma versão prevista para o Participa e ir para a Arena, conteúdos com mega rede, e-mails, doação de dados, arte, música, está tudo aqui nessas opções, tem um menuzinho em SVG que está feito aqui, está animado para o experimento mesmo, isso aí é facilmente modificado agora que está feito. No Git, funciona, está tudo no Git, funciona em nuvem, não tem um servidor com chave que outra pessoa não possa conseguir também, um serviço igual. Só a conexão com a internet e a pessoa consegue subir. tem quatro componentes, essa gambio, esse aplicativo, essa plataforma, ou seja, esse sistema. Essa parte de visualização em Meteor mais D3, tem uma app Flask que serve em JSON e faz cálculos avançados, está aqui, tem um puxador e extremador de tweets e um banco de dados Mongo que unifica todo mundo. o Meteor roda com ele atualmente também. Os segundos que são contados aqui, podem ser usados para atualização via REST, que não seja diretamente com o banco de dados, então não consegue lidar com coisas externas em tempo real. O que tem na interface, o foco na apresentação, é, por exemplo, o que tem nessa interface, que é o foco dessa apresentação. Tem um login com quatro caras aqui, Facebook, GitHub, Google e Twitter. Seria bom colocar a diáspora, idêntica e outros aí, né, mas é o que tem mais fácil. O menu principal em SVG, que é isso aqui, os termos associados, colocations, né, estão aqui, então, pingo dormindo, problema imagem, shout, voo, é, são termos muito associados no banco de dados do A, nas primeiras mil mensagens, né. Tem as mensagens mais recentes também, as mil mensagens mais recentes. Ele é levinho, então dá pra pôr bastante coisa. Ah, tem uma dívida dos controladores aqui, né, então dá pra aproveitar bem mais isso e dá pra expandir eles. Então, não tem, não tem, é, esse espaço aqui é suficiente pra manter os controladorzinhos da, da interface como um todo, né. Ah, e tem uma, aqui uma, uma, uma parte de informações, né, da, do, é, que são atualizados em tempo real. Aqui é uma redezinha bipartida do AA, em que cada vértice mais claro é uma pessoa e cada vértice mais escura é uma palavra. Então, você tem aqui, é, vamos ver, saindo, arquivos, fazer e número, são palavras, é, em comum entre o Leo Simões e o O0O. O, o, o GGDO, é, conseguir, são palavras em comum que ele tem com o Leo Simões. Então, você tem, você tem os agentes principais dessas últimas mil mensagens e as palavras que eles mais usaram, né. Ah, as mesmas palavras aqui, eh, foram selecionados pra, 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 pra ficar numa word cloud, né, uma bubble cloud, que o pessoal costuma chamar. É, costuma ser usado pra word cloud, pra palavras mais com contexto, né, em que você coloca mais informações e já tá pronto pra colocar mais informações, mais contextos, né, pra cada palavra. E é feito com corte para pegar as de frequência intermediária. Corta as muito frequentes e as muito pouco frequentes. Porque vários testes e teorias colocam essas palavras intermediárias como as mais significativas, as que caracterizam mais o domínio de discussão. É isso. Está previsto outras interfaces com filtros multivariáveis. Esses filtros estão em outros experimentos, mas eles vão ser incorporados. E é isso.